Aê Arnaldo Boiadeiro É gostosa a brincadeira e os homens tem o domínio Doze amigos reunidos, farreia sem patrocínio A festa é realizada sempre o dia de domínio Quem vai pra Mandacaru todo ano fica aí Dia 9 de novembro, reúna classe vaqueira Fazenda Mandacaru, multiplica a brincadeira No galope e na passada é a quarta cavalgada No povo Adempoeira Todo mundo divertindo, seja xotão ou bacheiro A cachaça e o churrasco por conta dos fazendeiros Consição de pão de açúcar provando que são guerreiros E patrocínio de fora só de Arnaldo Boiadeiro Lá tem forró pra vaqueira e arrasta pé de sanfona Também tem mulher solteira pros vaqueiros da carona A festa é organizada que os homens não são cafona Torou carro, uma fazenda e a vaqueira mandou mão Dia 9 de novembro, reúna classe vaqueira Fazenda Mandacaru, multiplica a brincadeira No galope e na passada é a quarta cavalgada No povo Adempoeira A fazenda do Riacho de Arnaldo Boiadeiro Representando Santana com três cavalos bacheiro Sergipano e Atrevido e Salve Jorge Maneiro A paixão da sua esposa e o orgulho do fazendeiro A família de Arnaldo lá desfila todo ano Arniele, Atrevido e Arnaldo e Sérgio Pan Minha esposa de Arnaldo também tá patrocinando Quando não tem salve Jorge bota pra andar voando Dia 9 de novembro, reúna classe vaqueira Fazenda Mandacaru, multiplica a brincadeira No galope e na passada é a quarta cavalgada No povo Adempoeira Vai Cristóvio, vai Tiago, vai Hermínio Esmiraldo, vai Carlinho, vai Marquinho Todo mundo tá da cavalo Lá da Fazenda Alegria Todos já tão convidados Dia 9 de novembro, nós vamos botar pegado Bagacerismo, nascimento e sobrinho de Tenor A Fazenda, nova esperança que cria gado Neló O doutor Paulo Fernandes, nessa festa eu adoro E é patrocínio certo pra Toroco, mas Tenor Dia 9 de novembro, reúna classe vaqueira Fazenda Mandacaru, multiplica a brincadeira No galope e na passada é a quarta cavalgada No povo Adempoeira Uma equipe feminina forma o grupo das mulheres Ana Lúcia e Vanderlé, Dona Vilma e Daniel Né esposa de Arnaldo e sua fia Aniel Dona Lúcia representa o esposo Pedro Rael Euline Neto de Toroco e Roger, filho de Pedro Eduardo e Carlé Eduardo, patrocínio é satisfeito Essa grande cavalgada pelos amigos é aceito Representa Monteiro, com seus cavalos no dedo Dia 9 de novembro, reúna classe vaqueira Fazenda Mandacaru, multiplica a brincadeira No galope e na passada é a quarta cavalgada No povo Adempoeira A turma organizadora lhe recebe com carinho O Capelli e o Aquiles organiza direitinho O Gilvão, fazendeiro da fazenda São Joaquim Faz parte da comissão ao lado de Antônio Bredim Edivaldo de Toroco e Aldo, filho de Aquiles Tabaqui e o Vã Matias também vão ter esse desfio A gicana dos vaqueiros em vários grupos se divide Todos vão pra passarela, representa a sua equipe Dia 9 de novembro, reúna classe vaqueira Fazenda Mandacaru, multiplica a brincadeira No galope e na passada é a quarta cavalgada No povo Adempoeira A fazenda Mandacaru é tenoro quem comanda Com a rainha do seu laço, esposa Toma Sandra Dá um apoio total, apolhendo a vaqueira O casal jovem e unido com uma profecia amando A fazenda feijão puro do veterano Tião Que recorda seu passado de perneira e de gibão Deu carreira em boi valente, apiou do pé pra mão E hoje nas cavalgadas faz parte da comissão Dia 9 de novembro, em minha agenda eu botei Cavalgada em pão de açúcar, todos os amigos chamei É bom cantar pra galera, Mandacaru e Ponta da Serra Patrocina Neto Rei Roda sua chamão da boi, touroco mais tenor